Fala galera, mais um Cinefils News, trazendo sempre para vocês as últimas notícias, as que se destacaram, as mais intrigantes, as mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa para a galera aqui em vídeo, tá? Você que estava por aí, pelo YouTube, pelo internet, pô, estou cansado de ler notícia, poxa, chegou aqui no Cinefils, ia lá notícias em vídeo, chegou aqui no Cinefils, primeiramente, muito obrigado. De cara, vou te pedir uma coisa, deixe o joinha no vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, se inscreveu, é automático, vai ali, ativa o sininho para receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinefils temos vídeos e novidades, ó, todos os dias, beleza? Vamos de notícia, né, Charac? Tem a notícia de um camarada que a gente gosta de acompanhar a vida dele, né? O seu chamala, né? É, ame e odeie, né? Ame e odeie, total. Você não vai conhecer, eu não conheço ninguém que ame 100% o chão do chamala. E que eu odeie 100% também. É, você vai gostar sempre de alguma coisa e ver de alguma coisa. Ótimo. O termômetro dele é esse, tá? Então, Charmallon anunciou o início das filmagens de Knock at the Cabin, tá? Seu novo filme, instalado pelo Dave Batista, tá? Você já sabe que vai ter aquela pegada, novamente, de suspense. Até onde eu sei, uma história autoral, tá? É dele. Isso é bom. Ao contrário do tempo, né, que é a baseada dos quadrinhos francês. Este, a história dele, tá? E só temos isso, não temos imagem. A única imagem que tem que se babilar na página, é ele com a caquete na mão. É. Tá? Início das filmagens, só. Quando pintar mais detalhes, a gente tá trazendo aqui pra vocês. Isso aí. Rapaz, tem uma notícia pra falar de Super Gêmeos. Super Gêmeos, tá de vários, né? Isso, é isso. A gente tinha trazido um tempo atrás que o HBO Max, tá, e desenvolveu um filme, estava desenvolvendo um filme sobre Super Gêmeos, que a gente conheceu lá no Super Amigos, a animação da Rana Babeira, nos anos 80. Então, agora foi revelado que o KJ Apa, tá? Que é o Arte, lá do Riverdale, e a Isabel May, que tá no Jovem Sheldon, vão estrelar como os irmãos, tá? Hum, bacana, tem esse elenco. Se você for buscar... As imagens? Não, não, tem mais não. Quer dizer, é... Buscar as origens, tá? Você na... Acho que na Liga da Justiça Sem Limites, a animação que não tem tanto tempo assim, eles são mesmo que um projeto do Cadmus, né? Eles são clonados ali, só que eles são alienígenas, né? Então, cada hora você tem uma interpretação diferente, tá? A gente não sabe nem se o macaco, se o Glick vai... É, vai ter o Glick? Estão caçando elenco aí pro Glick também, vai ser digital? Como é que vai ser? Tá? Já tem o roteirista aí, diretor, tá? Se você quer saber mais detalhes, confere lá na página. Beleza. Rapaz, tão bonito, você vai falar de Voltron, é isso mesmo? Tem. Tinha trazido um tempo atrás que o filme estava em desenvolvimento, tá? A versão live action. Agora foi revelado que a Amazon está a fim de comprar o projeto, tá? E quem está a bordo como diretor, tá? É o Hanson Marshall Thunberg, que dirigiu o Alerta Vermelho lá da Netflix com The Rock. Bacão, hein? A Gal Gadot, então. Ele está a bordo como diretor, tá? Agora, é um projeto que ele ia pra cinema, só que a Amazon está tomando a dianteira. Será que a Amazon tem grana indo pra bancar efeito? É, pra você estar fazendo aí o Senhor dos Anéis, né? É? Será que sobrou alguma coisa pra outro projeto? Então. Quem conhece sabe que é a animação lá dos anos 80, né? Dos cinco pilotos, as naves que formam aquele robôzão, né? Então. Tem na série da Netflix, já trouxe aqui no Dicas, tá? A versão mais nova da série animada. E qualquer novidade sobre live action, a gente está trazendo aqui. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre aquele tema que a gente quase não gosta de falar, mas tem uma novidade que está correndo por fora aí, né, Jard? Lá naquela galáxia. E tinha trazido, acho que já tem quase dois anos, né? Uma das próximas séries Star Wars por Disney Plus seria Star Wars The Acolite, tá? Que teria como showrunner a criadora da série Boneca Russa lá da Netflix. Sim. Tá? E agora foi revelado que ela vai começar suas filmagens ainda este ano, tá? E tem mais detalhes sobre personagens e elenco que você vai conferir lá na página. Bacana. Bom, tem uma notícia quentinha aí, né, de uma entrevista. Seu Paul Bettany. É, Paul Bettany provoca o retorno dele como visão no MCU, tá? Com a seguinte frase que está em destaque na entrevista. Kevin Feige não permite pontas soltas. Ih, rapaz. Você lembra dele lá em WandaVision, né, que o visão branco, depois que adquiriu as memórias do original. É a loucura ali, a Wanda. Meteu o pé, né? Você vê aí o Doutor Estreio no Multiverso da Loucura. Sim. Será que ele já aparece nesse filme? Não sabemos, tá? Só que você vai ver na entrevista, na íntegra lá na página, o que ele fala sobre isso. Meu Thor aí. Mas o destaque... É, não tem o Thor, mas no Thor eu acho meio difícil, mas tudo bem. É... Ele destaca aqui que Kevin Feige não gosta de pontas soltas. Então você imagina que... Ah, ele fugiu e foi pra onde? Você vai saber onde ele foi, é... E o que ele vai fazer dali pra frente, tá? Qualquer novidade a mais que a gente está trazendo aqui. Beleza. Bom, vamos de trailer, né? Vamos lá. Um dos trelezinhos bons durante essa semana aí. Saiu o primeiro teaserzinho, né, Chará? Teaserzinho, né? Love Death Robot, volume 3, tá? Saiu o teaser com a data de estreia, que é 20 de maio, tá? Você confere lá na página e comenta aí com a gente. É, por enquanto é só um teaserzinho. É, não deu nem pra... Se sair um trailer até lá com imagens bacanas, como foi a primeira e o segundo volume, a gente faz um videozinho pra vocês aqui. Isso aí. Beleza? Né? Diferente de Jurassic World e Acampamento Jurássico, né? Isso. Que já saiu um teaserzinho lá. Saiu o teaser bacana, tá? Já tem vídeo aqui no canal. Galera que é fã. Da quinta e última temporada, tá? A data de estreia tá lá também, você confere e depois comenta com a gente. Procura o nosso vídeo aí. Saiu, tá fresquinho aí. Confere e comenta. Bom, e tem o mega sucesso da semana, né, que foi Thor, Amor e Trovão. Assolutivo. Já tem o nosso videozinho aqui. Temos ouvido. Fizemos uma live lá no Estádio Imaginário essa semana, falando o que a gente espera e tudo mais. Estamos na espreita aí do estranho. Tem data do Thor. Tem o nosso videozinho aqui no canal. Já dá um confere lá. Beleza? Enfim, né, Xará? Acho que é isso, né? Notícias, né? Tem aí os trilhos da semana. Vocês vão perguntar. Meninos, é só isso? Tem muito mais? Tem muito mais na página do Cinefes, que é www.cinefes.com. Tudo que a gente falar aqui, as matérias, pode conferir lá. Tem as críticas, os trilhos, tudo direitinho. Beleza? Enfim, agradecendo vocês sempre, tá? Que assista a gente aqui até o final. Você então que é fã do vídeo das notícias, quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? Deixa eu deixar lá. Isso aí fica mais pra aqui, ó. Até a próxima. É, a maquia tá parou mesmo. Chega de maquia. Pô, 4 e 5. Eu não consigo ficar parado. Tá o tempo todo falando aí, eu tô aqui assim. A gente dá o... Fala, galera. Porra. Bom. Nossa, o vídeo já tá lá. Vai lá. Vamos, nossa. Foi eu. 3, 2, 1, e... Rapaz, eu perguntei pra falar de Volt... 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 Voltron ou Voltron? Pra mim era Voltron. Falar Voltron, não. Voltron, né? Acho que é Voltron. Vou falar Voltron. Rapaz, tem uma notícia pra falar de Voltron, é isso mesmo?